Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera, bem-vindos a Europa Universalis 4, aqui jogando com as histórias, nossa maravilhosa campanha aqui no canal do Wacky, começa a prazer ter vocês comigo. E galera, no último episódio nós paramos no ponto. O último episódio foi gravado em live, se você não participar das lives, lives acontecem nas sextas e sábados a partir das 19h, lá na plataforma roxa, o link tá aqui na descrição. E galera, eu pretendo ampliar a quantidade de lives que tá acontecendo, tá? Os últimos episódios, eles foram sim gravados em live, foram extremamente divertidos, foram bem legais, bem legais. Eu me diverti demais com a galera, então eu digo uma coisa pra você, se você ainda não assiste as lives, galera, só vem, só vem, tá bom? Galera, é o seguinte, tá? No último episódio eu estava muito em dúvida se nós iríamos integrar Galícia e Valência ou não, tá? E olhando aqui agora, de duas umas, ou eu vou pelo menos integrar Valência ou vou integrar Valência e Galícia. Eu acho que na posição que nós estamos, vale a pena somente integrar Valência, tá? Então eu vou começar a anexação deles aqui, eu preciso fazer isso, tá bom? Por quê? Por que eu preciso fazer isso? Porque eu preciso liberar slots diplomáticos aqui, basicamente isso, galera. Preciso liberar slots diplomáticos e eu também pretendo criar um vassalo mais, tá? Eu também pretendo criar um vassalo mais. Então esse vassalo mais, ele vai ser extremamente necessário pra... Deixa eu fazer uma coisa aqui. Me deixe fazer uma coisa aqui, você vem pra cá, perfeito, ok? Deixa esses caras marchando pra lá. Por quê, galera? Porque nós vamos declarar guerra à Inglaterra, tá? Inclusive, na verdade, vocês não podem marchar, não. Você pode ir, você pode ir pra cá, não tem problema nenhum. Só que eu tenho que esperar meu cara ali voltar e daí nós vamos declarar nossa guerra contra a Inglaterra. Inclusive, eu estou pensando seriamente em proteger Dinamarca e Commonwealth, tá? O problema é que a aliança com os dois vai ser meio difícil, você tá em guerra com a Boêmia, cara. Não, cara, não faz isso, não. Que guerra ruim que se arrumou. Que guerra ruim. Sem tratar de paz com a Muscavina, os caras vão te atacar, tá? Como o Elf, assim, os caras vão te atacar. Fica tranquilo que você vai ser destruído. Só por causa dessa movimentação aí de guerra contra... Você tá na ofensiva? Ele tá na ofensiva. É, boa sorte. Ah, beleza. Vamos declarar nossa guerra contra o fucking Inglaterra. Tomar todas as colônias dele e tudo mais e ficar maravilhosamente bem. Let's go. Deixa esses caras subirem. Eu preciso muito, tá? Muito. Recuperar aqui os meus navios. Inclusive, Sailors vai ser um problema, né? Sailors vai ser um problema. Uou, Sailors é um enorme problema pra mim. E isso não é bom. Tá, isso não é bom. Tá, por que que eu não estou conseguindo passar lá pro outro lado? Ok, agora eu acho que vai, né? O que é isso aqui? Gastar grana pra aumentar aqueles negócios. 50 pontos de distrativos. Eu não gosto de nenhuma das duas coisas. Eu não gosto de nenhuma das duas coisas. Tá bom. A gente gasta uma grana aqui. Galera, olha só. Não poderia... Não, eu poderia ter clicado aqui, sim. Deveria ter clicado, inclusive. Mas tudo bem. Skaldiet aqui é base taxa em Cantabria. Quando que ele vai expirar? Em 60. Cantabria precisa de quanto de base taxa? 5. Ok. Pronto. Eu tenho pontos administrativos ali de sobra, então por isso que eu fiz isso também. Florenza, eu não quero fazer isso aqui. Peguei meus 10 de prestígio ali, isso tá ok. Nós estamos gastando. Uma enorme quantidade de Sailors aqui. Alguém não é mais rival válido pra mim. Aparentemente Portugal pensou duas vezes. Cara, o fato desses navios aqui não estarem íntegros complica a minha vida. Tô gastando 3 zucatos a mais aqui. Tem um cara da disciplina e tal. Eu tenho um cara... Esse cara aqui é da reputação diplomática, mas será que eu tenho um cara do Moral of Nails? Tenho. Beleza. Então a gente vai... Bom, na hora de de fato fazer embates contra a Inglaterra aqui, nós vamos ativar esses navios. Nós vamos ativar o Moral of Nails. Acesso militar da Tunísia. Tudo isso, você tá declarando guerra em quem? Não. Não lhe darei acesso militar. O cara de Valência morreu. Eu acho que não tem problema. A gente tá anexando ele de qualquer forma. Acesso militar de Provence. Não, cara. Eu não vou ficar dando acesso militar, não. Vocês resolvam de outra forma a treta com vocês. Não dessa forma que vocês estão querendo ficar passando aqui na minha terra. Ok. Eu vou começar a movimentação desses navios, porque senão vai demorar demais. Tá ruim, tá? Essa guerra aqui não tá boa pra mim, não. Tá, vamos lá. Você chega aqui, que dia? 14 de abril. Pode ir até mais pra cima, então. Porto. Até aqui. Que dia? 26 de abril. Beleza. Vem pra cá. E vamos fazer um tique mensal. De... Coisa. Ahn... Você, Inglaterra. Acabam a mano. Aliás, Inglaterra não. Perdão. França. Ahn... Pra cá, talvez. Quanto tempo? 20 de maio. Até aqui. 22 de maio. Até aqui. Em carne. Alguma coisa assim. 25 de maio. 25 de maio. Beleza. Chega até aqui, então. Eu quero colocar, basicamente, em maior parte dos meus mercenários ali. Eu tenho 19k de exército ali. Posso levar um pouco mais. Aliás, só levar esses caras aqui. Deixa esses caras aqui pra trás. Até porque eles estão... Não, eles tem até que tem menos power. Tá de boa. Oh, fuck's sake. Isso aqui era meu problema. Exatamente isso aqui era meu problema. Tá. O que que eu deveria ter feito? Deveria ter ativado isso aqui. Eu deveria ter ativado isso aqui. As duas coisas deveriam estar ativas. Não estão. Então eu perdi um monte de navios aqui agora. Eu gostaria de correr. Eu não quero ficar travando aquela guerra inútil ali, não. Deixa eu dar um rest, ok? Só que agora eu preciso de um monte de sailors pra reparar esses barcos, tá? Preciso, basicamente, de um monte de sailors pra reparar esses barcos. O que que rolou? Uou! Sou controlador da couria, finalmente, galera. Yes! Yes, yes, yes. Posso comungar você. Não. Naples? Posso comungar você? O Papa gosta de você, de alguma forma. Veneza? Também não. Florenza? Não. Posso fazer nada, então. Posso comungar ninguém. Todo mundo ama o Papa. Cara, what the fuck? Ô, Papa. Tá zoando? Todo mundo gosta de você? Ah, Alce, eu não gosto de você. Só que eu não posso comungar, porque eles não são católicos. Eh, whatever. Eu posso chamar a cruzada contra os otomanos? Ah, o Papa, aparentemente, já lançou uma cruzada. A cruzada tá contra quem? Que isso? Ah. Custa 500 coisas de piedade, eu acho. Não, 500 de dinheiro aqui. Muito interessante essas mecânicas do papado, hein? Desde que tinha mudado, galera, eu acho que eu nunca tinha virado controlador da couria. Mas o principal ponto de se tornar controlador da couria é isso aqui, galera, ó. Você ganha 20% a menos de expansion, de agressiva expansion, tá vendo? Então isso aqui é maravilhoso. Isso aqui faz muito sentido. Obviamente meu cara morreu agora, né? Yes! Yes! Tudo bem, a Queen é bem forte. O problema aqui é regência, o que significa que eu não posso declarar guerra, certo? Ah, na verdade eu posso, então sem problemas. Estou no meu limite de novo. Diploma, é, administrativo, perdão. Cara, eu preciso de Sailor, se eu realmente preciso de Sailor. Como que eu faria isso? Talvez de base? Acho que de base não é uma boa ideia, né? Cadê? Ok, ok. Dá Sailor, definitivamente dá Sailor. Tá, deixa eu abrir esse map mode. E deixa eu alavancar alguns Sailors aqui. Aqui, por exemplo, Sailors. Aqui é Grãos, então eu quero... Tá 42 Sailors só, tá zoando. Tá bom. 42 Sailors é melhor do que qualquer coisa. O que mais aqui, galera? 374 Sailors, mas aqui é Wine. Pode ser também. Tamo junto. Obrigado. Onde mais eu posso tirar? Aqui. E eu produzo... Qual que é a produção aqui? Livestock. 276. Ok, pronto. Assim meus barcos vão reparar, tá? Porque sem aquilo lá, basicamente os barcos não vão reparar. A gente não ia conseguir aquilo ali nunca. Máximo de 600 é 3.600. Uau. Eu vou precisar de mais ainda, galera. Vou precisar de mais. Olhando ali e fazendo as contas, vou precisar de mais com certeza. Aqui não. Aqui eu poderia tirar alguns. Mas eu acho que tem que ser da coisa. Pra conseguir Sailors. Aqui é vinho. Beleza. Vou querer um pouco. Aqui é peixe. 12 Sailors. Yes. Aqui é sal. Esse lugar de sal eu não quero tirar, não. Eu acho que tem alguns lugares ali embaixo. Aqui também Glass. Definitivamente eu não quero. Eu poderia tirar 30 e poucos Sailors. E aqui embaixo? 10 Sailors. 12 Sailors. Aí não rola, né? Não. Ok. É, não tem nada aqui pra gente. Por enquanto é isso. Estou quase no limite de pontos administrativos. O que eu vou fazer aqui é aumentar um pouquinho mais minha estabilidade. Porque, sinceramente, não tem nada que eu possa fazer com esses pontos administrativos por enquanto, galera. Minha próxima tecnologia administrativa tá longe. Uma das coisas que eu poderia fazer era diminuir minha inflação. Na verdade, deixa eu já clicar também. Pronto. Ok. Por isso que esses caras se recuperem. Cadê os navios ingleses? Porque esses navios aqui estão aqui já faz um tempo, né? Deixa esses caras se recuperarem mais, vai. Cara, a Inglaterra tá indo. Ah, a França aliás. Perdão. A França já tá lá, inclusive. Ok. E vai pegar a capital deles, inclusive. Vocês, por favor, venham pra cá. Vamos invadir! Vamos lá, pessoal. Ok. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Ok. Vamos pra cá. Shift consolidation. Esses caras aqui vão pegar... Vão pegar nada. Vamos pegar isso aqui mesmo, primeiro. Thank you. Ok. Vamos pegar esforço aqui. Crap. Estou travado por causa da movimentação de Londres. Ahn... Eu posso esperar isso aqui a cair. Vai demorar, tipo, infinito. Mas ok. Acho que eu nem vou usar meus caras, não. Deixa eu ver aqui embaixo como tá. Tá tranquilo. Aqui. Inglaterra. Cara, os exércitos da Inglaterra estão aqui embaixo, né? Não faz muito sentido. Mas tudo bem. Deixei eles brincando lá com as minhas colônias. E... Ah, o Aquinha tá aqui, cara. Explica. Por que eles estavam levando aquele couro? Explica muito. Na real. Não quero abraçar contra a reforma. Preciso esperar Londres cair. Londres tá bloqueado? Não, não está. Olha os navios... Ou... Não está em algum lugar. Os navios franceses estão lidando com aquilo ali. Ok. Ah, eu poderia tá bloqueando isso aqui, mas não vou. Não quero me arriscar aqui. Esses caras tem três de Cid, né? Ia sendo Ia. Provavelmente são mercenários também. 20k de exército ali. Vocês viram? Seria maravilhoso que eles viessem DT Londres. Seria, tipo, maravilhoso mesmo. Cara, o que o Pa Ferreira tá fazendo? Sério, o que vocês estão fazendo? Vocês estão no modo agressivo. Era pra vocês estarem tentando fazer alguma coisa. Tem muito exército inglês aqui embaixo. Tem muito exército inglês aqui embaixo. Deixa eu ver o que o Pa Ferreira vai fazer. É, ele tá indo lá. Cuidado aquele cara. Tá de boa. Ok. Os caras aqui não se movimentaram. A França pegou aquilo ali. Tranquilo. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá. Beleza. Você veio pra cá. Vou levar mais exército pro outro lado. Por que não? Fazer essa SIG aqui ser rápida. Tico mensal. A gente já vai habilitar o negócio do papado, tá, galera? Não esqueci, não. Eu vi. Eu juro que eu vi. Ok. Safadinho. Ok. Pensei que eles iam vir nos meus canhões. Só que aqui eu vou bloquear esse cara. Eu gostaria que ele viesse pegar Londres de volta. Normalmente eu gostaria que ele viesse pegar Londres de volta. Senão ele vai ter que se render pra França. E eu preciso de uma província aqui, pelo menos. Mas tudo bem. Por enquanto tá... Suça, galera. Por enquanto tá tranquilo. Vamos ensinar aqui essa famosa Inglaterra aqui. Que a gente tem que fazer aqui. O que é isso? Por que eu não posso ativar isso aqui? Eu gosto disso aqui. Eu tenho que tá no Age of Discovery ou Age of Reformatia. Por isso. Imperial Authority Growth. Nisso ainda me interessa. Devon to Construyance of Itens mais 2. Interessante. Just on Spread. Just on Embracement Coast. Will of Absolutism. Regiment of Will. Unrest. Catholic Province. Isso aqui dá 50 de Power Coast. Pras coisas da Coreia. Eu não quero habilitar nada, na verdade. Acho que tudo é meio inútil. Deixa o dinheiro da Coreia, hein. Não gastar, não. Dois vezes o produto. Deixa eu olhar uma coisa. Aqui em cima tem um forte. Eu preciso fazer sig naquele forte. Vocês, por favor, também podem vir pra cá. Tranquilo. Ok. Deixa o que ela sigilar acontecer. Eu acho que eu não tenho outro líder. Pra ir com esses caras. Eu tenho esse líder aqui. Tem um de sig. Acho que isso tá ok. Pode ir. Aqui eu já tenho outro. Então tá de boa. Tem que usar esses líderes aqui com uma certa sabedoria, galera. Beleza, beleza. Você pode ir pra cá. Você pode ir pra cá. Você vai pra cá. Você vai pra cá e pra cá. Esse cara aqui terminou a sig dele aqui. Você pode vir. Pra cá. Deixa eu abrir espaço pra esse cara. Por cima também é ruim. Só que ele vai ameaçar esse cara aqui, eu acho. Não. Não ameaçou não. Não vai ameaçar esse aqui, talvez. Eu quero que ele venha pra capital dele. Quero que ele venha remover a galera da capital dele. Eu quero que ele venha refazer essa sig aqui. É isso que eu quero. De alguma forma, a França pegou um monte de províncias aqui. Ok. Você vai desfazer essa sig aí, né? Porque faz sentido. Bora desfazer a fucking capital, caramba. Por que o cara não vai desfazer a capital? É lá que tá a maior parte dos meus pontos. Quanto tempo pra pegar a próxima tech? Não muito. É possível. Próxima tech dá coisa pra estilharia. Quer saber? Eu vou finalizar essas ideias aqui por enquanto. Estou com foco em militar? Não. Explica por que eu sempre estou no limite ali. Mas agora eu não vou trocar, tá vendo? Não, eu não quero. Eu não quero clicar em nada ali. Já estou... Mais um mês. Eu posso pegar meu próximo... Meu próximo grupo de ideias. Meu próximo grupo de ideias. Exatamente isso. Finalmente, né? Demorou tipo infinito. Vocês podem vir... Ah, fica quieto aqui. Isso aqui deveria ser meu. Eu não entendo isso, galera. Eu cheguei aqui primeiro que é a França. E de alguma forma a França assumiu o controle desse... Dessa CIS. Não faz sentido nenhum. Tá? Não faz sentido nenhum. De alguma forma, ela chegou aqui e assumiu o controle da CIS. Será que é quem estarta a CIS primeiro? Será que é? Na minha cabeça, não deveria ser. Galera, é o seguinte, tá? Eu vou encerrar esse episódio. No próximo episódio, vamos continuar com a nossa guerra contra a fucking Inglaterra aqui. Tudo bem? Mais que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.